O budismo não tem conceito de Deus, olha que interessante, então você me pede para explicar Deus a você, vou explicar o que? A mente humana? Nós temos um estado de controle em nós, um estado em nós que é onisciente, onipresente? Nós tudo vemos, tudo sabemos, tudo compreendemos e fazemos escolhas, será isto ao que as pessoas podem chamar de Deus? Eu não iria nesse ritmo porque há muitas pessoas que creem em alguma coisa que chamam de Deus e que para essas pessoas é muito sagrado. Dentro do Zen Budismo nós falamos que tudo que existe a natureza Buda manifesta e que se manifesta em cada partícula e no grande todo. E nós não chamamos isso de Deus, nós não oramos para a natureza Buda dizendo, natureza Buda por favor atenda o meu pedido, porque eu tenho um pedido que você não está vendo. Eu estive uma vez com um padre do deserto, esse padre do deserto veio da Europa passar um tempo conosco nos Estados Unidos, em Los Angeles e ele dizia que eles nunca podiam orar por ninguém nem pedir nada por ninguém porque eles acreditavam em Deus. E se eles acreditam em Deus, como é que eles barganham com Deus? Se eles acreditam que Deus é onipresente, onisciente, como pedir a Deus que veja alguma coisa que ele não estaria vendo? Não faz sentido. E isto me pareceu muito coerente com aquilo que é o pensamento budista. Como eu posso pedir a vida e querer negociar com a vida, fazer promessas à vida que se você me der isto eu te dou aquilo. Existe um ponto interessante aí que tudo que existe são causas e condições. Nós vivemos num universo de causas, condições e efeitos e quando nós percebemos como isso funciona, se eu quero obter alguma coisa, eu preciso criar causas e condições, mas não só sozinha, porque no momento em que eu crio causas e condições eu já sou resultado de outras causas, condições e circunstâncias. Então é uma trama muito, é como se fossem fios luminosos, essa é uma explicação de Buda, né? Fios luminosos que se interpõem em cada intersecção a uma joia que emite luz em todas as direções e nós somos a vida desta rede. Nós não estamos separados. E aquilo que nós falamos, fazemos e pensamos, mexe nesta trama, ao mesmo tempo que somos mexidos por ela. Isso é como nós entendemos o sagrado. Mas não usamos a expressão Deus. Ai meu Deus, Deus me ajude, Deus é pai. Essas são expressões que no Zen Budismo realmente não são usadas. E nem uma parte do Budismo, né? Shakyamuni Buda quando jovem, ele vai questionar todo o sistema védico, todo o sistema de crenças hinduístas da época, todas as deidades da época. Ele questiona isto. E a conclusão que ele vai chegar através das práticas meditativas, não é a adoração de alguma deidade, mas a capacidade humana de acessar a realização suprema. A realização, acessar o real, o verdadeiro, não o mítico imaginário.